Bom dia! Bom dia! Tudo bom? Acordou agora? Acabei de acordar e você? Você também! Não veio não, que você acabou de acordar também, que eu te mandei mensagem. Eu acordei cedinho hoje, te mandei mensagem, você nem respondeu? A Renata mandou mensagem e falou, o petróleo vai com você. Eu falei, então vou dormir. Te mandei mensagem 3 e meia hora que eu acordei hoje, você nem respondeu, pô. 3 e meia, eu tava dormindo, né? Onde que é o bagulho? Da Heineken, lá em cima. É aqui? Vamos embora. Tem o que em Deus? Não sei se eu sou. É lá embaixo. Pô, verdade, eu sou da equipe. Miguel Amaro é igualzinho, olha isso aqui. Se precisar meter o Miguel, já sabe, já. Se precisar meter o Miguel, já sabe. Eu não tô entendendo nada. Não tô entendendo nada. Tô louco. Deve ser lá, ó. Provavelmente. Uma F8. Louco o rolê aqui, hein? Eu gostei das coisas aqui que são tudo baratinho, ó. Olha o preço ali, ó. Dos bagulhos. Isso é louco, truta. A camiseta é 700, 900 reais. 800 de criança. Cara, com força. Isso é louco. As arquibancadas. Olha o que tá lotado, cara. Ali as cobertas, olha lá. Acho que o ingresso mais barato aqui é o quê? Uns 300, 500 reais por aí, né? É mais? Eu acho que começa em 700. Quanto foi o ingresso mais barato? É, por aí. Por aí. Vai ficar ali, ó. Ali é o ingresso torresmo. Não, o ingresso pior ainda. Não, é o mais barato. O maior aqui é tipo 400 reais. Ah, entendi. Então o mais barato é 400, mas tem meia entrada também. É, tipo, acabou aqui agora. Já vai lançar, tipo, pra venda do ano que vem. Ali é o Porsche da Porsche. O que é a tirolesa? Aí ela... Olha que louco a estrutura do lugar. Pode falar esse nome, ô bonito? É backstage, dá uma formada? Pode. Muito louco. Ó, aqui você põe seu celular pra carregar, ele já entra em modo proteção. Calor do... Tá, meu, um sol pra cada um aqui hoje. Deve estar tipo uns 34, 35 graus. Solzão, míssil. Pobre, você não tem acesso, né, com aquela Ferrari velha. É, a Ferrari velha não entra não. Não entra aqui. Tem que ir lá na... Tem que ir lá na constitucional, né? Mendigal. Um ingresso. Mano, a gente tá num lugar que com certeza não pode estar. Olha que lugar da hora, viado. Você tá maluco. É, vai sair igual quando eu... Igual quando eu saio. Ó, tem gente ali. Igual quando eu saio naquelas gravações de... Da... Dos drifts da vida. Viado, olha onde vem parar, viado. Ó os caras passando ali, gente. Cadê os caras? Não são os pilotos ali no camelo? Viado, a gente só tem a gente aqui, é melhor. São os pilotos ali, certeza. Mano do céu. Você imagina na corrida eu estar aqui nesse lugar. Dá uma volta aqui no bagulho, pra dar uma olhadinha como é que tá. Dá hora o rolê. Estamos quase no final da retoposta. Quase no final da retoposta. A galera passando na pista aí, ó. E a gente... Estamos longe. Estamos longe da pista, graças a Deus. Muito louco. Os caras pedindo pra galera gritar. Estamos aqui na parte de trás da pista. Já estamos voltando. Mano. Andamos pra caralho. Andamos pra caralho, que da hora. Ninguém falou nada, viado. Então pode estar aqui. Não pode estar aqui, pô. Lógico que não. Eu fui na pista, velho. Olha que louco o bagulho. Ele foi na pista. Eu subi ali e filmei os carros na pista. Animal. Um caminhão. Um caminhão descendo o F do Senna, olha que da hora. Fazendo aqui bancadas ali do outro lado. Caminhão do Senna, né? É muito empilhadeira, hein, mano. Caminhão do Senna, mano. Cara, olha o tanto de carregamento de coisa da gringa que tem aqui. Tipo, Red Bull. Eu juro que isso aqui é um motor, mano. Olha o tamanho das caixas. É muita coisa. Olha tudo aí, ó. Sea Shipman to Brazil. As coisas da Ferro. Ferrari. Olha que louco, mano. Essa é da hora de fazer um vídeo do unboxing dessas porra aqui. Pegar uma caixa dessa, vamos abrir ver o que tem. Nossa, que cheiro de Tietê. Aqui fala o que é essa. Luz box. Não, é só o endereço. McLaren. O McLaren usa a empilhadeira da Jax. É, todo mundo aqui usa a empilhadeira que tiver. Hans. Haas. Hans. Hans é foda, hein? Hans, Haas. Haas, mano. Haas, mano. É pole, porra. É pole position, dude. Acho que o cara mandou a gente pelo lugar errado. Certeza, mano. Certeza. O cara expulsou a gente de lá. Mas certeza... Na verdade, a gente tava saindo, aí ele veio perguntar como que a gente entrou. Aí a gente falou, ué, por aqui. Entramos. Aí ele... A gente pegou a gente bem nas caixas, era pra mandar a gente pro estacionamento. Era, mandar a gente pro estacionamento. A gente tem certeza que a gente veio pro lugar errado. A gente tá na barraca da Fórmula 1. Ai, a gente chegou na barraca das Fórmula 1 aqui. Agora é só a gente falar que a gente tá perdido que o cara mandou a gente pra cá. Bate na câmera do cara deu até medo, mano. É um bagulho gigantesco, como é que cai aquela porra. Olha isso que da hora, velho. Olha o que é gente lá, velho. Esse do Sina. E aí, impostor, vai ali? Vamos lá, vamos lá. Vamos embora. Ah, encontrou até um cara com uma câmera do Netflix aqui no bagulho. É, muito louco. Taca até que eu desvi indo lá, do Netflix. Aqui também. É. Chegamos aonde a gente não pode mais passar. Vamos ver se a gente encontra alguém aí. Ah. Passar na esquadrilha ali dá fumaça, olha que louco. Por que aquele ali deu a volta? O teu pé, ó. Onde a gente tá? Que lugar louco. Olha o tanto de gente. Aquele ali é um rebelde, né? O que não pode fazer. Com certeza, é o Petronhead aquele ali, é lá. Caraca, que da hora. O que é louco, cara? Louco, né? Louco demais. Nunca tinha visto assim. Era só a voltinha e o cara deu duas. Imagina, ele mete um mergulhozão cabuloso aqui no meio. Ele vai dar mais uma volta passando a vida. Olha que louco. Olha o rebelde vinho. A espalha da fumaça já passou aqui com seis aviões e esse daqui deu a volta e me enxerguei. Vai, louco. Vou formar esse docinho, né? Vem, postor. Vem, postor. Que sensacional. Fumaça muda de cor. Você viu que legal? Era azul, né? É, era azul, virou verde. É um safety car. Olha que da hora. Retona, míssil aqui. Muito da hora. Desculpa, Luco. Desculpa aí. Que da hora. Cara, imagina se esse corredor não fosse tapado desse jeito? Ia ser a melhor visão de todas. Oi? Não, sim, sim. É pra ser totalmente selado. Pra ninguém conseguir ver nada mesmo. Pra ninguém ficar aqui. O bagulho é... Full bloca. Na hora dos blocos aqui. A equipe de Fórmula 1 vai estar todo lado esquerdo aqui. Esse lugar é muito da hora. Que é o paddock. Que é o sonho de consumidor, de qualquer fã de Fórmula 1. Ali, infelizmente, não... Vamos que eu já andei a cota do mês já. Vamos comer. Tá com fome? Vamos ficar uma copa. Vou te dar mais um girar e começar a corrida. Não é possível, velho. Eu não tô acreditando. Vai. Eles não estão passando pelo S. Eles estão passando pelos box. Aonde estamos agora? Achamos outro paddock. Outro paddock. Que lugar da hora, mano. Você é louco. Esse bagulho de Daniel Zucker não funciona. Não funciona pra porra. Você é louco. Muito louco, vi as Fórmula 1 passando na reta. A gente tava ali em cima. A gente foi até ali. Lembra o rolê da pega. Tentando passar o bagulho em várias catracas, né? Fala aí. Tentando passar aquele... A catraca não vira. Tem que ser na saída de emergência. Exato. Eu não vou filmar a corrida pra vocês. Porque a corrida vocês já viram 500 vezes na televisão. E aqui minha filmagem nem vai ficar boa. Mas é da hora de ver. Olha que louco. A Ferrari. Manualzinho, ó. Isso é muito da hora. 308 GTS. Cara, esse foi o melhor rolê na Fórmula 1 que a gente podia dar na vida. Na vida. A gente nunca mais fez uma dessas. Soco, soco. Será que a gente tá acordado de fazer uma dessas lá em Miami? Vamos, vamos pra lá? Vamos no Miami. Vamos no Pratito do Miami. Vamos dar um rolê pela pista do bagulho. Mas a gente vai voltar pra lá ainda. Não, a gente vai voltar pra lá. A gente tá voltando pra onde a gente tá só pra dar um oi pra... É, bater um... Ah, porra. A gente vai ter comida ali, caralho. A gente tá ali lá pra ver... Pra ir ver as meninas que a gente abandonou elas. E elas não conseguiram subir. Não tem, né? Não tem o dom. Não tem o dom do bagulho. Não deram conta de subir. E elas tão com o mesmo crachá que nós. Perdi a galera. Olha aí, olha aí. Você tá me chamando por quê? Coisa boa! Obrigado por ter me chamado, cara. Você é muito gentil. É, estamos aqui, ó. Esse aqui é o melhor lugar possível e imaginável do bagulho. Bem no S do Senna, do lado dos carros. É? Um lugar sinistro. Ali, já tá tudo aqui, né? A gente já foi ali embaixo, ali, ó. Naquela estradinha de terra ali do lado, ali, ó. Vamos até lá na frente. A gente foi expulso. Voltamos pra fórmula em cima. Deu um maior rolê lá em cima. Não dá hora pra porra. Meu, muito, muito, muito louco o rolê. É, tipo, inacreditável tá aqui, tá ligado? Eu nem ia vir. Eu descobri que eu ia vir sexta-feira. E a gente fez tudo isso. Muito louco. Vai ter que ir largada, já, já. E aí os caras vão se enroscar aqui na... Não é esquecer, hein? Meu, o tempo mudou totalmente. Vai chover. O bagulho vai ser louco, hein? Eu tô pronto pra passar frio e tomar chuva. Foda-se. Já tá molhando suor, né? Tanto que a gente andou aqui hoje, isso é louco. Olha que confusão. Caraca, olha o que ele faz, mano. Que bagulho louco. Já é a última volta, já. Vai acabar. Da hora. A gente tá com a esperança que dê pra entrar nos boxes ali pra gente conseguir ver o... Pra gente conseguir ver o pódio e tudo mais. Acho que vai dar, sim. Tem pouca gente aqui. Acho que os caras vão liberar. Tomara. Acabou. Da hora. Da hora. É, isso é uma coisa aqui da... É engraçado, mas assim, você não sabe que tá aí primeiro, que tá aí sempre um novo novo. Dá pra... A gente se conhece os carros de cada um, como é que cada um aí... Aí dá. A gente trouxe daqui, né? Dá pra ver de pertinho, assim, ó. Porque o número dos carros é bem na rabeta ali, tá vendo? É pequeno. O Ex-Cars vai entrar. Eita, um caiu ali. Que lugar louco da porra. Bora, caralho! E aqui estamos nós. Na retorna dos boxes. Sinistro lugar. Eu nunca tinha entrado aqui a pé. Eu já. Eu já tinha invadido da... Da... Da arrancada ali. Louco, louco, louco demais. É um problema muito especial na hora, né? É, eu tô vendo o barulho. Quero olhar ali pela gradinha ali. Olha os boxes, galera. Que coisa louca. Olha o tanto de front ali de... Do Fórmula 1. Que da hora. Tá tocando o hino já. Que rolê insano da porra. Olha os caras da equipe trabalhando. É o Drogovic ali? É o Drogovic ali? É o Drogovic ali? Dá uma corridinha ali pra chegar neles. Segurar o celular. Pera que não é o 14, se não ele instabilizava correndo. Obrigado por me esperar. Onde você tava, caralho? Eu tava filmando os boxes ali. Meu, que rolê insano Nossa senhora Você não tem ideia A vibe que é isso aqui Que da hora Um helicóptero ali em cima A gente em cima da grade A gente tentando sair da muvuca Não vai ter saída Tomou um vento Olha os carros de forma ativadinha Tudo cavaletado Tem que pesar, tem que fazer o caramba Pra ver se tá tudo certinho com o carro Muito louco E mano, olha isso Tá vendo música que agora Todo mundo junta aqui O bagulho é louco Olha, já pisaram na pista de Interlagos O negócio de escoar a água da pista Olha o asfalto É poroso, mano Uma porra Crentasso o bagulho Isso aqui é uma merda Vai fazer drift em lá Vai fuder os pneus tudo Eu que o digo O período do Carvetão Não durou muito aqui não É galera Aí ó Nos vemos em 2023 Coisa boa Melhor que isso Não fica Foi muito da hora o rolê Muito da hora Que rolê insano Tá desgrama Tanto que a gente divertiu Que não tá escrito nunca na vida Agradecer a patrocinadora Renata Ali ó Pra nós Coisa boa Coisa boa É nóis O rolê foi muito louco Não podia ser melhor que isso O que tá esperando lá Puta que pariu Todo mundo que vai de uma pista Agora vai pra Civil O ACF vai ser o primeiro Aqui é legalize O ACF